Polícia Civil de São Paulo faz mega operação contra a Diretoria do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano. O objetivo é recolher possíveis provas que levem aos autores do assassinato de dois membros do sindicato. Hoje as casas de cinco dos principais diretores da entidade foram vistoriadas. Foram apreendidos documentos, computadores, 13 armas e dinheiro. 54 mil reais estavam escondidos em uma panela que estava embaixo da pia da casa de Edivaldo Santiago, ex-presidente do Sindicato Motorista, hoje secretário-geral da entidade. Ele alegou através do seu advogado que esta quantia de dinheiro encontrada na casa dele, que uma quantia vultosa, né, de 54 mil e 500 reais em dinheiro, em espécie, seria um dinheiro lícito que ele declararia inclusive em imposto de renda. Ele só não conseguiu demonstrar o porquê esse dinheiro estava escondido dentro de uma panela. Também foram revistadas as casas do atual presidente do sindicato, Issao Osogi, o Jorginho e de oito policiais militares. Os policiais faziam segurança privada para dirigentes do sindicato fora do horário de expediente na corporação. O objetivo da operação de hoje foi recolher provas que possam levar a polícia aos assassinos de dois diretores de base do Sindicato dos Motoristas. Eles foram mortos de maneira bem parecida em outubro e novembro deste ano. Sérgio Augusto Ramos e José Carlos Silva foram mortos a tiros depois de fazer denúncias de corrupção contra diretores do sindicato. A suspeita é que haja uma disputa por um caixa a dois de meio milhão de reais mensais. Eu não posso adiantar aqui, né, quem, o porquê, porque vai prejudicar a minha investigação. Não posso revelar isso. O Ministério Público vai pedir a quebra de sigilo fiscal e telefônico dos investigados. Todo esse material agora vai ser periciado e vai ajudar muito na investigação. Não tenho dúvida de que em pouco tempo nós vamos ter a autoria desvendada desses crimes. Hoje, um irmão de um motorista do sindicato foi preso por porte ilegal de armas. A disputa de poder entre os sindicalistas do transporte público de São Paulo já causou a morte de 16 pessoas nos últimos 18 anos.